Mitos, lendas e histórias assustadoras. O Minecraft tá cheio delas. Por isso eu pesquisei os mitos mais obscuros do Minecraft e hoje eu vou testar cada uma delas e descobrir quais são verdadeiras, quais são falsas. Totalmente mentira, eu não vi nada. Você conhece a entidade abandonada pela Mojang? Esse daqui é um fórum oficial dentro do Minecraft, onde tem um relato muito assustador. E no relato ele disse o seguinte. Eu criei um novo mundo e nasci em uma floresta. Depois de minerar algumas árvores, criei a mesa de trabalho e algumas ferramentas de madeira. Saí um local perfeito para construir um abrigo. De repente uma névoa baixa se instalou. Eita, como aí a renderização dele foi mudada? É como se ele estivesse normal dentro do Minecraft e de repente isso daí acontece. Realmente seria muito, mas muito bizarro. Tentando ver o que estava ao meu redor, ouvi um barulho parecido com o Enderman, mas muito mais profundo. Olha, essa história é bem peculiar. Bom, pelo que a gente pode perceber, essa daqui é a tal imagem do abandonado pela Mojang. E uma coisa que a gente pode analisar é que ele é um Steve normal, só que com uma cara muito assustadora. E o que seria isso na mão dele? Será que são sangue? Olhando um pouco melhor aqui no site, eu acabei descobrindo que essa daqui é a Sid. Bom, então eu já venho aqui e coloco ela e aparentemente é um número bem pequeno. Então chegou a hora de criar esse mundo e testar. Tá, beleza. Onde que eu saí? Tá, eu tenho que confessar que eu saí num local que não é muito comum. A direção de mundo é bem esquisita. Cara, na real é bem mais esquisito do que parece. Até porque não tem nada aqui em volta. Só tem alguns pedaços de terra, mas por onde eu olho tem água. Bom, então o jeito vai ser ficar andando por aqui até achar um pedaço de terra. Opa, opa, opa. Finalmente consegui encontrar. E pelo que eu tô percebendo, aqui tem algumas montanhas, né? Com alguns blocos flutuando. Mas o mais importante de tudo é essa floresta. Pois aqui no fórum aquele player tá falando sobre uma floresta. E bom, a primeira floresta que eu tô vendo é essa daqui. Bom, eu já quero dar uma olhada aqui em volta. Principalmente nessa caverna aqui. Uou, calma aí. Galera, dá uma voltada no vídeo. É impressão minha ou esse zumbi tava flutuando? Tá, eu não faço a mínima ideia. Eu posso tá ficando louco. Mas a gente sabe muito bem que o zumbi tem uma semelhança muito, mas muito mesmo com o Steve. E é claro, o abandonado pela Mojang é literalmente um Steve modificado. Bom, aparentemente não tem mais nada de suspeito aqui dentro dessa caverna. Então, gente, o único jeito vai ser eu tá explorando aqui um pouco melhor. Então a melhor maneira da gente fazer isso é colocando no survival e olhando todos os cantos aqui por dentro. Bom, se liga só desse lado aqui também, perto da caverna. Bom, a gente tem alguns animais ali do lado. Mas aparentemente é só. E ele falou que também tinha escutado alguns barulhos. E bom, o único barulho que eu tô escutando são os de duas aranhas atrás de mim. Ou então desse creeper. Mas até então nada assim suspeito. Ai, beleza. Agora tem um zumbi aqui do meu lado. Sai daí, ô zumbizão. Bom, não sei se foi uma boa ideia eu colocar no survival. Principalmente dentro de uma flor. Pega esta? Uou, calma aí, gente. Vocês escutaram esse barulho? Cara, tá um barulho muito forte de Enderman. Que bizarro. Mano, o que é isso? Não tem nenhum Enderman aqui. Pega, vocês tão vendo alguma coisa? Tipo assim, a única coisa que eu tô vendo são esqueletos, zumbis. Mas nenhum sinal de algum Enderman. E por que esse barulho tá continuando? Se você quiser saber o que aconteceu, assiste até o final. Pois vai dar muito assustador. Essa próxima lenda assustadora se chama Erro 404. Gente, pelo que eu tô percebendo, são algumas imagens que, assim, não tão muito visíveis. Nessa primeira imagem a gente pode ver que tem uma ilha flutuante no mundo, enfim, com nada. E nessa outra imagem aqui do lado a gente pode ver que tem algumas montanhas. Mas ainda assim, não consigo ver muito. Aqui na legenda ele só fala que nunca viu isso na vida dele. Que é muito estranho e assustador. Ele nem mesmo explorou muito com muito medo. Mas ele disse que gravou um vídeo. Bom, e é claro que a gente só clica aqui nesse link. Bom, o vídeo em questão é esse daqui. Eu quero dar uma olhada pra ver qual é que é. Ele tá mostrando desde o começo, né? Criando um mundo. Colocou ele no modo criativo. E colocou aquela opção. Cara, que opção é aquela? Se liga só, gente. Voltando ali ao vídeo. Tem várias opções e tem uma de ilhas voadoras. Eu, sinceramente, nem sei se isso tem dentro do Minecraft. Às vezes eu posso tá caindo um feito. Mas tá, tranquilo. Ele tá ali... Ô, ô, calma. Realmente existe um mundo com ilhas voadoras? Malu, que isso é essa do Minecraft? Cara, tem muito bloco bugado. E é claro, pelo que eu tô percebendo... Ué, calma aí, gente. Eu pausei bem na hora. Aonde aquela plantação muito bugada acabou quebrando. Se liga só. Tá, isso daqui foi bem bizarro. Tipo, de um lado quebrou e do outro não. São flores flutuando. Casas também completamente... Enfim, nem tem chão, cara. Que bizarro. Eu acabei percebendo que tinha outro vídeo. E bom, pelo que eu tô percebendo, esse vídeo é bem parecido com outro, né? Onde tem ilhas voadoras. E ele só tá mostrando ali. Eu não faço a mínima ideia do que que seja. Inclusive, o sol tá bem gigante por ali. Mas eu não vejo nada... Ué, calma. Vocês escutaram isso? Eu vou até voltar um vídeo. Se liga só. Calma, tem coisa aqui. Analisando muito bem. A palavra que ele tá falando é em inglês. It's true. Traduzindo para o português, isso quer dizer é verdade. Tá, mas só vamos seguindo. Bora ver qual é que é. O que é verdade? O que ele tá falando? Tá, pelo que eu tô analisando, tem esses sons. E vocês perceberam que ali no vídeo apareceu 1.19. Ué, calma aí. Por que que tem um village flutuando? Vocês viram isso? Cara, como assim? Esse vídeo é muito bizarro. Mas analisando depois de tudo isso, não tem mais nada. Então, a primeira coisa que eu tenho que fazer é pegar aqui meu Minecraft e pesquisar pela versão 1.19. Que é uma versão antiga, mas nem tanto, né? Já estou aqui na versão 1.19. Bom, o que eu tenho que fazer agora é, claro, criar o meu mundo. Eu vou colocar as mesmas opções que ele antes. Que é no modo criativo. Ele colocou aqui no modo fácil. Mas o mais importante é estar nesse outro lado. Aonde a gente tem a opção tipos de mundo. Bom, aqui ele tava clicando e tem o modo plano. É claro, biomas vastos, né? Amplificado, bioma único e cavernas, sabe? Não tinha nada falando sobre modo caverna flutuante. Gente, será que é esse modo aqui? Bom, eu não faço a mínima ideia. A gente vai testar. E a sede, é claro, ele não colocou nada. Então, a gente clica aqui em concluir e vamos criar o nosso mundo. Bom, uma coisa que eu tô percebendo é que o mundo tá criando bem rápido. Tipo assim, eu nunca vi criar um mundo tão rápido assim. Até o mundo normal do Minecraft demora muito. Calma, é... Calma aí. O que é aquilo ali? Cara, já entrei no mundo e tem alguma coisa acontecendo. Ixi, eu não tô conseguindo ver qual é que é... Meu Deus do céu! Mano, cara, eu entrei no mundo e tem muita coisa acontecendo. Tá? Pelo que eu percebi, aquela coisa branca é o mob. Só uma galinha indo pro lindo. Mas vocês viram aquela outra coisa surgindo? Tipo, eu nunca vi isso daqui antes. Bom, uma das coisas que eu quero procurar aqui nesse mapa é aquele village que tava flutuando. Ele deve ter alguma resposta de alguma coisa. Mas assim, olhando pro horizonte, eu não vejo muita coisa. Calma aí. Tinha alguma coisa aqui, não tinha não? Galera, será que eu tô ficando maluco? Cara, eu tinha quase certeza que tinha uma construção. Não sei se era uma casa de vila. Cara, que coisa bizarra. Mas enfim, vamos deixar isso pra lá e eu quero dar uma explorada dentro dessas vilas. Até porque, se liga só, igual aquele vídeo que a gente viu, aqui não existe chão. Todas as coisas ficam praticamente flutuando. Cara, isso daqui é muito, mas muito bizarro. Que mundo é esse? Por que que isso existe dentro do Minecraft? Opa, opa, opa! Calma aí que eu achei um village. Tá, esse village ele tá bem parado. Olhando aqui pra parede. Ah não, aparentemente ele só tava bugado. Cara, eu encontrei o meu primeiro village aqui nesse mundo. Apesar de ter várias vilas, é bem difícil encontrar um. É galera, hoje a gente tá esperando a noite pra ver se vai acontecer alguma coisa. Bom gente, já ficou de noite e eu fiquei andando por aqui. Eu sinceramente só vi algumas estruturas e umas paradas bem bugadas. Como por exemplo, aquela vila gigante ali. Mas uma coisa que me chamou muita atenção nesse mundo foi que... Olha só isso. Cara, a gente tem aqui lava de um lado e uma divisão de água. E assim, pelo que eu tô percebendo, eles estão separados por um bloco e... Calma aí, eu não tinha reparado isso. Galera, vocês tão vendo? Tem um bloco de bedrock aqui. Cara, como assim? Nesse mundo, ele é todo void. Basicamente, não existe nenhum tipo de bedrock por aqui. Bom, mas enfim, como o mundo é todo bugado, possa ser que tenha alguma coisa. Gente, calma aí, eu tô dando uma olhada e aquilo... Aquilo é um village? Mano, e aparentemente ele tá voando. Calma, calma, calma que eu já vou chegar perto dele. Vem aqui, vi-la-ger. Ah, mano, fala sério, não é possível. Gente, volta o vídeo e pausa. Eu tenho certeza absoluta que esse village aqui tá flutuando. Cara, mas como assim? Não tem como ter villages aqui nessa vila. Eu posso garantir pra vocês que é impossível. Inclusive, pelo que eu tô percebendo, tudo tá cortado ao meio, cara. Até a mesma porta, eu nunca vi isso antes. Cara, será que se eu me afastar aqui dessa vila, aquele village aparece de novo? Bom, a última vez que eu vi ele, eu tava perto dessa bedrock. Então eu vou ficar aqui observando... Mano, 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 calma aí. O que que tá acontecendo com a minha tela? Gente, vocês tão percebendo que ela tá meio... É... É... Não sei explicar, mano. Como isso? Calma aí, se eu pausar o Minecraft resolve, pelo visto, não. Até mesmo aqui tá esquisito. Que, mano, como assim? Calma, se eu mudar aqui os gráficos, sei lá, aumentar a minha renderização... Mano, não tá mudando nada. Tá, mano, mas eu não quero saber. Dá pra gente ficar olhando o Minecraft assim, desse jeito? Ah, fala sério, deu erro. É, gente, pelo visto, aquele tal erro 404 é real. E aquelas imagens distorcidas que a gente viu no fórum... Enfim, tava muito parecido. Você já ouviu falar do Bash 2313? Segundo alguns relatos, esse daqui é um hacker que fica assombrando jogadores de Minecraft. O Bash 2313 sempre jogava com seus amigos em um servidor. Até que um belo dia eles resolveram tá hackeando outro servidor. Bom, e aqui a gente pode perceber uma imagem onde tem duas pessoas aleatórias bem confusas. Mas segundo alguns relatos, o Bash, ele misteriosamente sumiu. Bom, e depois voltou pro servidor com uma aparência bem diferente. Galera, dá um ligue aqui nessa imagem. Tipo, o céu tá verde? Tem outra imagem onde o céu tá vermelho. E é claro, sempre tem ele ali no meio. Bom, mas aqui do lado eu tenho algumas informações. Que ele foi criado dia 29 de junho de 2021. Só que o mais importante é a Cid. Onde supostamente ele pode tá invadindo o seu mundo. Bom, é claro que esse mundo eu não vou tá ativando nenhum tipo de comando. A única coisa mesmo, eu vou tá colocando aqui a Cid e criando ele diretamente. Tá, beleza, a gente saiu aqui num mundo que é aparentemente normal, né? Bom, mas até então, se eu ficar nesse mundo aqui durante anos, não vai acontecer nada. Isso porque eu tenho que tá abrindo meu mundo até ele virar um servidor. A gente coloca aqui tudo certinho. E pronto, agora sim eu tô com o meu mundo logado. Bom, aparentemente eu posso jogar normal nesse mundo. Ah, calma aí gente, se liga só. Cara, como assim mano? É, não é normal ter essa árvore aqui não, né? Bom, naquele fórum eu não vi nada falando sobre ter árvores no meio do nada. Mas enfim, eu vou aproveitar e já tá pegando ela. Eu quero ficar o máximo de tempo aqui possível pra ver se tem alguma coisa diferente. Bom, mas creio eu que isso daqui só seja uma lenda bem aleatória. Mas enfim, eu já vou aproveitar aqui esses materiais pra tá fazendo minhas ferramentas básicas. Inclusive pra passar a noite, essa ovelha aqui já vai tá me ajudando. Então chega... Aí? Ué, galera, eu tô forte ou é impressão minha? Mano, eu derrotei a ovelha com apenas um golpe? Ué, agora eu tô testando aqui nesse porco e aparentemente tá normal. A mesma coisa aqui na galinha. Tá, se liga só, tem outra ovelha aqui na minha frente. Deixa eu tá testando pra ver qual é que é. Ué, também tá. Eu sinceramente não entendi nada, mano. Que coisa maluca. Bom, como lá na superfície eu não vi nada, agora eu tô um bom tempo aqui dentro de cavernas. A única coisa estranha que eu achei foi esse minério aqui no meio do nada. Mas aí tem então o Minecraft, né? Muitas coisas são bugadas. Uou, calma aí, calma aí, aranha venenosa. Vai pra lá. Aqui tem um carrinho, tá? Com algumas coisas boas. Aqui tem mais algumas entradas. Tá, beleza. Tem alguma coisa ali embaixo que eu não faço a mínima ideia. Mas como eu falei, é sempre bom a gente dar uma explorada. Sempre olhar todos os cantos pra ver se não tem nada assim de suspeito. Ué, ué, ué. Calma aí que eu peguei fogo, véi. Caramba, mano, eu sou muito burro. Ah, eu acho que aqui não é legal não. Tem um spawn aqui. Ué, eu acho que eu já peguei o ferro suficiente aqui. Ué, calma aí. Gente, por que que aqui tá pegando fogo? Mano, tipo, tá pegando fogo aqui por quê? Tem lava aqui embaixo? Tá, sinceramente eu não tô escutando barulho de lava nenhum. Ah, será que tem aqui em cima? E também não. Tá, isso daqui foi bem esquisito. Eu acho melhor eu tá saindo dessa caverna. Mas enfim, já já vai anoitecer. Eu vou aproveitar pra fazer minha casa. E é claro que ela não vai ser uma das melhores. Ela vai ter literalmente o básico do básico. Agora sim, fechar toda essa casa com vidros. Até porque eu quero tá observando. Quero ver todos os cantos. Se esse tal best aparecer, eu pelo menos tenho que dar uma olhada. Tá, beleza? Colocar minha crafting table. E agora sim tá começando a aparecer mobs. Bom, eu acho que é uma boa hora pra gente tá criando a minha cama, né? Já deixar ela aqui do lado e... Ué, por que que eu não tô enxergando nada? Gente, como assim, mano? Tipo, vocês tão percebendo que minha renderização tá diminuída? Cara, eu lembro que não tava assim antes. Tá na renderização 2, como assim? Mas enfim, agora tá normal. Bom, o que eu vou fazer aqui agora então é simplesmente dormir. E vamos ver se dia a dia vai mudar alguma coisa. Porque lembra que a gente viu imagens que o céu estava vermelho e também verde. Mas só de olhar aqui, mano, eu não tô reparando nada. Tipo, não aconteceu nada de diferente. Não tem nada nesse mundo. Então, pelo visto, a gente pode concluir que... Bom, é falso. Deixa eu sair desse mundo aqui, vai. Tipo assim, a única coisa que eu tô vendo são esqueletos, zumbis. Mas nenhum sinal de algum Enderman. E por que esse barulho tá continuando? Tá, assim, eu sinceramente não sei o que aconteceu. E até por isso eu vou colocar no modo criativo. Eu não quero nem saber. Aquele som foi muito estranho, mano. E o mais bizarro de tudo, pelo que eu tô percebendo, os mobs sumiram. Tipo assim, a gente consegue tá encontrando cavalos, porcos, mas nenhum sinal de zumbi ou esqueleto. Ai, se repara muito bem, eu tô na dificuldade. É que fácil. Vou colocar no difícil pra ver se muda alguma coisa. Bom, aparentemente até agora nada. Uou, calma aí. Por que que tem uma tocha de redstone? Gente, eu juro pra vocês, eu não coloquei isso aqui, mano. Que? Como assim? Por que uma tocha de redstone? Ah... Por que que tá escuro? Mano, que isso, peraí? Aonde que eu tô? Mano, eu não tô enxergando nada dentro do Minecraft. É, agora passou. Ai, que beleza. Agora de novo. De novo tá acontecendo a mesma coisa. Mas assim, se esse player abandonado da Mojang tá achando que ele pode tá me assustando, ele tá totalmente errado. Até então ele é bem covarde. Até porque ele não aparece em lugar nenhum. Bom, eu posso confirmar que ele é real. Mas gente, se quiser testar, pode ficar à vontade. Esse cara aí nunca aparece. E se você gostou desse vídeo testando lendas assustadoras, se inscreve aqui no canal pra gente chegar a um milhão de inscritos e assiste esse vídeo que tá aparecendo agora pra você.